Não, já é. Tem mais uma pergunta daqui. Fala, mano, Rony. Ah, é do Naco, mano. Ele tá, tipo, parou de estimar faz 10 dias, tá ligado? Porque mandaram uns bagulho pra ele, mano. O que você acha desse rolê aí, Jacomé? Cara, eu acho que o Naco, ele faz as coisas por... Ele pega pilha muito fácil, então, tipo... Verdade. Teve uma vez que o Daniels bloqueou ele do Twitter e ele, tipo, fez vários tweets, um seguido do outro, tipo, cobrando satisfação pelo bloco que ele levou e xingando o Daniels e, tipo, ah, você foi cuzão comigo, sendo que foi só um bloco, tá ligado? Teve outra vez também que ele pegou pilha com outra pessoa, mas ele sempre pega essas pilhas, sabe? Errada. E acho que ele é meio infantilzão, na real. Ele já pegou uma pilha comigo, já, tipo assim, eu falei... Não, Naco falando merda de mim, duvido. O Naco é meu brother. Falei zoando, né? Aí ele, quê? Brother dele? Não, nunca falei com esse cara. Pelo amor de Deus, eu não sou amigo desse cara, não. Tá doido, não tô fechado com ele, não. De onde esse cara tirou isso, mano? Que cara louco. Aí ele tomou o bloco do Raquinho no Twitter. Isso, isso. E mandou, mano, eu nunca mais vou falar, você é um filho da puta. Eu espero que você se... O cara loprou full, tá ligado? Ele loprou full, mano. Tá ligado? Ele sempre pega essas pilhas, então acho que... Eu não sei se ele faz isso porque ele realmente é emocionado. Mas ele é um moleque bom, mano. O moleque é um boninho que boa, ele não precisa ganhar. Eu não sei se é porque ele realmente é emocionado ou porque, tipo, ele só quer chamar atenção, sabe? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.